Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Cresce os casos de incêndios na região metropolitana de Belém. E em menos de um mês, dois incêndios foram registrados. As altas temperaturas na capital paraense. Um em cada cinco brasileiros é obeso. Parque do Utinga realizou a primeira trilha sensorial. E na entrevista de hoje vamos falar sobre suplementos alimentares. Hoje é quarta-feira, 20 de junho, o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre incêndios. Os casos de incêndios na região metropolitana de Belém têm sido recorrentes. Os bairros periféricos são os mais atingidos. E para que esses acidentes não ocorram nas escolas, a Secretaria Municipal de Educação está promovendo a primeira semana de combate a incêndios das escolas municipais de Belém. A escola é um dos primeiros lugares em que a criança aprende a socializar. São horas estudando, brincando, aprendendo. Por isso, é importante que esse ambiente seja seguro, inclusive contra incêndios. Conscientizar os diretores e os nossos alunos, professores, a comunidade escolar quanto à necessidade de uma intervenção quando a ocorrência de um sinistro nas escolas. Então, eles têm que estar preparados para uma intervenção inicial. Ainda que esse tipo de acidente não seja comum em escolas, é importante trabalhar a prevenção. Primeiro, nós vamos trabalhar os agentes multiplicadores, né? Então, nós vamos começar a formar essas pessoas que possam ir para as escolas para que possam auxiliar no melhor uso, não só de um institutor de incêndio, mas também de combate e que também isso não aconteça um incêndio. Para os incêndios iniciais, a necessidade que a escola, ela tenha os materiais para dar o combate imediato para que este princípio de incêndio ele não venha a se transformar em um incêndio propriamente dito. Então, é necessário que ela possua extintores de incêndio, que ela possua iluminação de emergência para garantir o balizamento em uma eventual fuga daquele local, no abandono seguro. É necessário que ela possua também sinalização de emergência para dar orientação de segurança quanto a abandonar aquele local. Além das orientações básicas, a Secretaria promete ampliar o combate a incêndio nos colégios de outras formas. No primeiro momento, nós estamos treinando em parceria com os bombeiros, os diretores, os professores e os funcionários. No segundo momento, chegará até os alunos, onde vai ser adotada, por exemplo, a rota de fuga e os alunos têm que saber por onde eles vão ter que sair. Então, eles vão receber um treinamento, sim. Enquanto a ação não chega até os estudantes, para os professores ficam algumas orientações em casos de acidente. A orientação básica é primeiro que mantenham a calma, façam a informação chegar ao corpo dos bombeiros, que é a instituição que tem a competência funcional e os recursos operacionais para debelar o incêndio, propriamente dito, e tentem abandonar de forma organizada. Abandono esse, que é importante que seja em local de concentração, eleito por eles, para que a gente tenha a oportunidade de fazer a conferência, se todos os alunos estão lá, se não ficou ninguém para trás, para poder passar essas informações com um pouco mais de precisão para os profissionais dos bombeiros. Além dessas dicas, outras coisas chamaram a atenção dos profissionais de educação durante o curso. O gás, que eu achei importantíssimo, que a gente usa constantemente em relação a como é a colocação do botijão, a localização, a distância entre o fogão e o botijão, e principalmente na parte de vazamento, os cuidados que a gente tem que ter sobre a parte de vazamento de gás. Existem medidas que são de fácil administração, que você não precisa de alguns equipamentos mais específicos, do agrupamento de bombeiros, mas medidas que o curso tem mostrado para nós, que podem ser manipuladas por qualquer um de nós, por qualquer civil, e que podem conter e combater tragédias. Agora, é só colocar em prática. Eu, terminando esse curso, vou passar informações para os demais, para que a segurança se redobre lá no ambiente. Devido a gente trabalhar com 100 crianças, são 100 crianças e 22 funcionários, a gente precisa estar apto para exercer tal função. Termina no próximo dia 29 de junho, o prazo para os trabalhadores com direito ao abono salarial ano base 2016, sacar o recurso que pode chegar a um salário mínimo. Até o final de maio, 2,22 milhões de trabalhadores não haviam sacado o valor a que tinham direito. O trabalhador não pode deixar de pesquisar se tem o direito e realizar o saque. O abono salarial ano base 2016 começou a ser pago em 27 de julho de 2017. Os valores sacados atingiram 16 bilhões de reais. Ainda há 1 bilhão à disposição dos trabalhadores. No Pará, mais de 76 mil ainda não receberam, o que equivale a um valor total de 58 milhões de reais. Os empregados da iniciativa privada vinculados ao PIS sacam o dinheiro na Caixa Econômica Federal. O banco disponibiliza uma página para o trabalhador consultar se tem direito a receber este valor. Para os funcionários públicos, a referência é o Banco do Brasil. O banco disponibiliza um aplicativo que precisa ser baixado e instalado para que o trabalhador consulte se tem direito. E agora vamos falar de nutrição e saúde sobre o uso correto dos suplementos energéticos alimentares. Esses suplementos são feitos de proteínas e vitaminas e servem de estimulantes para quem mantém dietas e práticas de atividades físicas com frequência. E para falar sobre esse assunto, vamos conversar com a nutricionista Vanessa Lourenço. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. A gente agradece a presença da Vanessa aqui. Se você quiser participar da nossa entrevista, quiser enviar uma pergunta para a gente, é só mandar para o nosso WhatsApp, o número é 9880234444. Vamos começar falando desses suplementos. Existe diferença do que é um suplemento alimentar, do que é um energético, para a gente entender, Vanessa? Sim, o suplemento é, como o nome já diz, ele vai suplementar uma dieta. Então é importante que esse indivíduo passe por uma avaliação nutricional detalhada para que a nutricionista prescreva um suplemento se necessário. Porque se o indivíduo estiver ingerindo uma alimentação habitual e que isso supra a necessidade nutricional dele, não tem necessidade de utilizar suplemento. Então existem suplementos como módulos de proteína, módulos de carboidratos ou suplementos com vitaminas e minerais. Mas isso deve ser avaliado para poder a pessoa ingerir esse tipo de suplemento. Então de forma nenhuma você deve comprar numa farmácia um suplemento e ingerir, porque isso pode causar mal à saúde. Ou seja, uma pessoa que está tendo uma alimentação normal, ela não deve, não é necessário consumir um suplemento. Ele é indicado apenas para quem está fazendo algum tipo de dieta e tem um acompanhamento. E é isso que acontece sempre. As pessoas vão em farmácias, enfim, dão por conta e vão comprar um suplemento e começam a tomar. Isso pode trazer prejuízo? Sem dúvida. Na verdade, além da compra da farmácia, o que é mais preocupante é que tem outros profissionais que não são qualificados e que acabam prescrevendo sem necessidade. Isso acontece muito nas academias. As próprias lojas, se você entra numa loja de suplemento, o vendedor quer te prescrever. Isso é um exercício ilegal da profissão, então é importante ser colocado. Os prejuízos são enormes. Tanto prejuízos cardíacos, prejuízos renais, porque se você ingerir uma quantidade excessiva de nutriente, quem filtra é o nosso rim. A própria metabolização é feita por fígado, então você pode sobrecarregar um órgão tão importante que é o fígado. Então as consequências no futuro são enormes. Em geral, os adolescentes são o público que são mais favoráveis a esse tipo de prática, porque quando vendem eles se levam e acabam comprando, mas no futuro eles vão ver as consequências disso, que são consequências graves. O que a gente percebe muito são pessoas que praticam algum tipo de atividade física e procuram essas lojas para consumir sem o auxílio de um profissional. Quer dizer, muitas vezes pensam, eu estou treinando, eu preciso repor certos nutrientes. Isso ocorre de verdade? Sim, por isso que você precisa de uma avaliação. Porque se você não consegue atingir a sua necessidade nutricional do dia, realmente é necessário o uso de suplemento. Se você tem um gasto energético maior, faz uma atividade física mais intensa, talvez seja necessária uma suplementação, mas de forma nenhuma sem a orientação de um profissional. O planejamento dietético, o único profissional que pode fazer é um nutricionista. Isso é uma atividade privativa do nutricionista, nem um outro profissional. Hoje a gente tem que se preocupar muito com as mídias sociais, porque tem blogueiras que estão vendendo, porque estão ganhando dinheiro para fazer propaganda daquele produto, e as pessoas se levam e acabam consumindo. Isso é muito perigoso realmente para a saúde, traz um risco para a saúde. Então acho que é um alerta que a gente deve fazer. Não consumir nenhum tipo de suplemento sem a orientação de um profissional. Até porque existe cada tipo de pessoa, por exemplo, a pessoa que é hipertensa, que é diabética, cada pessoa tem que, se for consumir, tem que ser um tipo de suplemento diferente? Cada um tem uma necessidade. Então, se o paciente for hipertenso, por exemplo, geralmente os alimentos que são industrializados, eles têm uma quantidade de sódio muito grande. Os energéticos que você falou, nós desaconselhamos por vários motivos. Porque ele tem muito sódio, ele tem corante, ele tem acidulantes. Então hoje a recomendação do Ministério da Saúde é você diminuir os alimentos ultraprocessados, com acidulantes, conservantes, e aumentar o consumo de alimentos in natura. Então você pode consumir esses nutrientes, sódio, potássio, fósforo, através de alimentação, sucos de fruta, água de coco. Mas, dependendo da necessidade de cada um, atletas, por exemplo, a maioria dos atletas, talvez tenha necessidade de uma suplementação. Então se você calcular direitinho essa dieta e suplementar, não é um erro, desde que seja bem orientado. Então é importante que as pessoas fiquem atentas, principalmente ao que frequenta, essas lojas e academias, onde muitas vezes esses suplementos são vendidos indiscriminadamente. O risco à saúde é eminente. Sem dúvida. E alguns suplementos nem têm o efeito que são. Tem alguns energéticos, que até causam problemas cardiovasculares, arritmias. Então tem pessoas até passando mal dentro das academias, por estarem ingerindo suplementos, que alguns deles não são nem reconhecidos, nem podem ser comercializados. Então é um risco muito grande à saúde. O alerta, ele realmente está sendo feito aqui por nós, para que as pessoas não consumam sem orientação. E o mesmo acontece com dietas. Muitas pessoas têm dietas na cabeça ou fazem dietas por revistas e blogs, enfim. E isso pode trazer também comprometimento. Sem dúvida. As dietas são individualizadas. Cada indivíduo tem uma necessidade. Como você falou, alguns são diabéticos, outros hipertensos, outros têm algum problema renal. Então essa dieta tem que ser calculada. Então de forma nenhuma você vai num blog de alguma artista que tem aquele corpo esbelto e você vai fazer a alimentação dela e vai ficar igual. Então as pessoas têm a falsa ideia de que isso vai acontecer. Então uma dieta equilibrada é uma dieta que tem maior consumo de alimentos in natura, menor consumo de alimentos industrializados. Esse é um bom caminho para você ter uma alimentação. Se você tem algum distúrbio de dificuldade em perda de peso, procure um médico para fazer uma avaliação se tem algum problema hormonal, às vezes algum problema genético e acompanhado com um nutricionista para fazer o equilíbrio desse cardápio. Hoje a melhora do tratamento para a obesidade, para o excesso de peso, ele é multiprofissional. Então você tem que procurar um médico, procurar uma nutricionista, procurar um preparador físico, uma psicóloga. Todos esses profissionais são importantes para a melhora da sua composição corporal e melhora da sua qualidade de vida. Obrigada, Vanessa, pelas suas orientações. E a gente vai deixar aqui o nosso contato para você que ficou com alguma dúvida ou quiser encaminhar algum tema para a nossa entrevista. O nosso WhatsApp é o 988023444. A nutricionista Vanessa Lourenço está conosco aqui no Nazaré Notícias todas as quartas-feiras. Marcos? Obrigado, Vanessa. E agora nós vamos voltar a falar sobre incêndio. Os incêndios domésticos deixam mais famílias desabrigadas aqui na capital paraense. Em menos de um mês, dois incêndios foram registrados. Um no bairro do Guamá e o mais recente no bairro do Marco. Segundo o Corpo de Bombeiros, no mês passado, foram registrados 258 casos. O fogo atingiu as casas de madeira que ficam na passagem Selina, na Travessa Estrela, no bairro do Marco, em Belém. Olhando esses escombros, fica difícil acreditar na atual situação vivida pela família do David. Ele e a esposa estavam fora de casa quando o incêndio começou. Eu estava no local do meu trabalho. Cheguei, me ligaram, tive uma ligação, me ligaram e eu vim para cá e quando cheguei aqui, surpresa, minha casa, não existia mais casa, né? Infelizmente, a casa tinha pegado fogo, mas graças a Deus, a gente tem a vida, que é o mais importante. E os meus filhos, que são a minha vida. Então, isso e o resto, a gente constrói. A gente corre atrás, quem somos trabalhador, lutador, então, eu tenho certeza que eu vou reguer tudo de novo. A maioria dos incêndios, segundo os bombeiros, tem como causa os fenômenos termoelétricos, como o curto-circuito. A parte da fiação elétrica, com certeza, é um dos principais proporcionadores desses incêndios. Então, a gente recomenda à população que tenha cuidado, que refaçam as suas fiações elétricas e que estejam de acordo com a rede de distribuição de energia. Segundo o relato dos moradores, um incêndio teria começado aqui nesta casa. Depois, se espalhou. Pelo menos, sete casas foram atingidas. Não houve vítimas fatais, mas os moradores perderam tudo e precisam de ajuda para recomeçar a vida. Seu Reinaldo é um dos moradores que perdeu tudo. O fogo estava se alastrando na parede. E eu tentei apagar, mas não consegui, porque a chama estava muito alta. Aí eu tinha outro irmão meu que estava também me ajudando ali para conseguir salvar alguma coisa da casa do meu irmão, mas não tinha condições. A chama vinha rápido. Aí eu peguei, eu disse para ele, vamos descer, que a gente vai ser consumido pelas chamas. As mãos dele ainda estão sujas de carvão. Alguns dedos foram queimados na tentativa de apagar o fogo. A recomendação do corpo de bombeiros nessas situações é que a área seja evacuada. No caso do incêndio instaurado, a pessoa deve manter a calma, tentar ao máximo manter a calma, procurar uma rota de fuga segura para sair daquele ambiente e acionar imediatamente o corpo de bombeiro. Apesar da gravidade do incêndio, os moradores se mantêm otimistas. Para mim não falta nada. Eu estando bem, meu filho estando bem, minha família estando bem. Então, não só minha família quanto as outras, a família que foi atingida, para mim está suficiente. Os vizinhos se unem e recolhem os materiais queimados. E os moradores, ainda desabrigados, precisam de alguns materiais como roupas, sapatos, alimentos e fraldas descartáveis para crianças. No momento, é mais negócio de roupa, alimento, né? Alimento, negócio de calçado, né? E reconstruir aqui também, né? Reconstruir recurso para erguer de novo as casas, né? Para a gente ter um teto para se meter embaixo para a gente descansar um pouquinho, né? Dali, dali, cada dia do trabalho. E agora, vamos falar de protestos. Alunos da Universidade Estadual do Pará fecharam a Avenida Almirante Barroso, em Belém, no início da noite desta terça-feira. O protesto provocou um congestionamento que se estendeu desde a frente da Universidade, na Travessa Perebebuí, até a Travessa Antônio Baena. Os universitários protestaram contra a insegurança na UEPA e o corte de verbas e bolsas de auxílio estudantil. Em nota, a UEPA disse que a segurança nos camp é feita por empresa terceirizada, responsável pela defesa de cúnio patrimonial e que ainda o monitoramento feito por câmeras e o contato permanente com os órgãos de segurança do Estado. Em relação às bolsas de assistência estudantil, a UEPA reconhece que o número ainda não é o ideal, mas anualmente lança edital para a seleção de alunos. O número de bolsas cresce a cada ano de acordo com os tetos orçamentários de essa instituição. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é 988023444. E aí você informa o seu nome e a sua cidade. E ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Seja mais um e faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição as altas temperaturas na capital paraense. Um em cada cinco brasileiros é obeso. Parque do Tinga realizou a primeira trilha sensorial. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar de temperatura. Com a chegada do verão amazônico e das altas temperaturas os paraenses recorrem aos aparelhos de refrigeração para amenizar o calor. Nas ruas da capital paraense não é difícil ouvir relatos das pessoas sobre os incômodos causados por este calor. Você tem sentido que o calor aumentou nos últimos dias? Hoje pelo menos eu estava trabalhando eu não aguentei tanto calor que estava tendo hoje. Está muito quente como eu falei para você está quente demais a gente pode se queixar que Deus deu para nós a gente não pode se queixar de nada. Esse aumento de temperatura está associado a alguns fenômenos meteorológicos como explica o coordenador do Instituto Nacional de Meteorologia da região norte José Raimundo Abreu. Estamos monitorando o oceano pacífico e o oceano atlântico na questão das águas superficiais. No pacífico está ficando mais neutra e o atlântico está um pouco mais frio. Mas aí também se vê uma influência na circulação geral que acima de 1.500 metros estava havendo um tampão térmico ou seja uma inversão fazendo com que tivéssemos descida de ar seco em altitude o que inibe a formação das nuvens. Com a diminuição da nebulosidade e da chuva a temperatura bateu recorde no mês de junho chegando a 34,9 graus. A população deve se preparar pois ainda vem muito calor nos próximos meses. E no último mês a partir de junho estava sendo frequentemente acima de 34 chegando até 34,9. 1,5 graus era a maior temperatura diferentemente de outros meses. O que vai voltar a acontecer sim no mês de julho. Esse ano é provável que com as águas neutras do oceano pacífico equatorial nós vamos ter um período seco mais intenso não quer vai ter algumas chuvas até julho mas esse período seco vai favorecer com as temperaturas na região metropolitana chegar a 36 graus. Apesar do calor as chuvas não estão descartadas. Elas podem aparecer em forma de pancadas entre as 16 e 22 horas. isso vai continuar ainda nesses próximos 4 a 5 dias aqui em Belém ocorrendo chuvas formação de nebulosidade e redução de um grau na temperatura porque vai continuar quente o mês de julho também é quente e essa situação do nosso período menos chuvoso ele deve ser bem esse ano um pouco diferente ou seja realmente com poucas chuvas e altas temperaturas e deve se estender até o mês de dezembro. O tempo quente pode ser ruim para uns mas bom para outros O Bruno que trabalha vendendo água na capital está na expectativa por mais dias de calor Está melhorando um pouquinho tem dia que dá para vender bem e outro não sai muito mas dá de tirar alguma coisa E agora você acompanha a previsão do tempo para esta quinta-feira em alguns municípios da Amazônia A quinta-feira será com muitas nuvens em Belém Durante a noite o céu deve ficar encoberto e não estão descartadas as chuvas A temperatura varia entre 23 e 31 graus No município de Tailândia nordeste paraense o dia começa com muitas nuvens Ao longo da tarde o sol deve predominar A temperatura varia entre 23 e 31 graus Em Paragominas na região sudeste do Pará a quinta-feira será com muitas nuvens O sol também deve aparecer e a meteorologia não descarta a possibilidade de chuva A temperatura varia entre 22 e 31 graus Em Juína no estado do Mato Grosso a previsão é de céu com muitas nuvens durante toda a quinta-feira Ao decorrer da noite o céu ficará encoberto mas sem possibilidade de chuva A temperatura varia entre 21 e 29 graus Em Carutapera no Maranhão o dia será de sol entre nuvens Essa previsão deve se estender durante toda a semana A temperatura mínima deve ser de 23 graus e a máxima de 29 Em Rondônia na cidade de Giparaná a previsão também será de céu com muitas nuvens Durante a noite a meteorologia não descarta a possibilidade de chuva A temperatura mínima deve ser de 20 graus e a máxima de 31 A Universidade Federal do Pará divulgou mais uma lista de repescagem de candidatos do processo seletivo 2018 A convocação é para turmas com início no segundo semestre deste ano Os candidatos estão convocados a comparecer nos locais e horários discriminados no edital para a entrega de documentos necessários a efetivação do vínculo institucional a fim de se tornarem aptos a matrícula em atividades curriculares do curso para a qual foram classificados Para a efetivação da matrícula os candidatos devem apresentar as cópias e os originais dos seguintes documentos CPF Cédula de Identidade Título de Eleitor Comprovação de que está em dia com as obrigações militares para homens maiores de 18 anos Histórico Escolar do Ensino Médio Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou Diploma de Conclusão do Ensino Técnico Integrado ao Médio Comprovante de Residência em uma foto 3x4 recente Até amanhã o Exército Brasileiro realiza em todo o país uma operação com o objetivo de fiscalizar o comércio de armas de fogo e munições Além do Exército também participam da operação a Polícia Rodoviária Federal a Polícia Federal e as Polícias Militares Estaduais além das Agências de Fiscalização Fundiária aliás Fazendária Federal e Estadual A ideia da ação é reduzir os desvios de armas e munições que poderiam parar no comércio ilegal Na última operação realizada em novembro do ano passado foram executadas 140 autuações e 3 prisões sendo apreendidas 272 armas de fogo 1.241 armas de pressão 97 quilos de pólvora 18 lunetas e 3 miras laser Na ocasião foram destacados 787 militares do Exército e 248 integrantes dos órgãos de ordem e segurança pública No total foram fiscalizados 708 estabelecimentos comerciais O número de pessoas obesas cresceu na capital paraense o equivalente a 18% Segundo pesquisas do Ministério da Saúde um em cada cinco brasileiros é obeso e mais da metade da população das capitais brasileiras estão com excesso de peso Na capital paraense os dados apontam tanto para o alto índice de obesidade e excesso de peso quanto para a adoção de hábitos mais saudáveis segundo uma tendência nacional De acordo com um estudo do Ministério da Saúde 18% dos habitantes da capital estão obesos e 53,1% apresentam excesso de peso Por faixa etária em 10 anos no país houve crescimento de 110% no número de pessoas de 18 a 24 anos que sofrem com obesidade quase o dobro do aumento em todas as faixas etárias Nas faixas de 25 a 34 anos houve alta de 69% de 35 a 44 anos 23% de 45 a 54 14% e nos idosos acima de 65 anos houve crescimento de 2% Educadores e estudantes universitários e demais interessados em conhecer o sistema Braille podem participar do curso promovido pelo Instituto Álvares de Azevedo O curso do módulo básico serão ofertadas duas turmas uma pelo período da manhã e outra pelo período da tarde As inscrições devem ser efetuadas na sede do Instituto As vagas são limitadas O curso Braille será realizado do dia 25 a 29 de junho no Instituto Álvares de Azevedo que fica na Avenida Presidente Pernambuco 497 no bairro de Batista Campos aqui em Belém O Parque do Utinga realizou ontem a primeira trilha sensorial Foram 700 metros de imersão na fauna e na flora paraense em que os visitantes puderam contemplar a natureza de um modo singular O Parque do Utinga é conhecido pelas trilhas São escolas grupos de amigos que se reúnem para contemplar a natureza Mas essa foi de um jeito diferente É porque os visitantes são estudantes da Unidade de Ensino Especializado Austério de Campos que atende surdos surdos cegos e surdos autistas O objetivo é a gente oferecer uma experiência totalmente diferente para as pessoas Já vem algum tempo que o Parque do Utinga vem trabalhando para isso para envolver a sociedade toda Em princípio o raciocínio nosso é que não existe preservação sem envolvimento da sociedade Então todos os nossos esforços são basicamente para envolver a sociedade como um ator principal na proteção dos recursos na proteção desse meio ambiente maravilhoso Então a gente precisa nesse sentido envolver todos os públicos e a inclusão de pessoas que tem alguma necessidade especial idosos é um objetivo para a gente muito claro Ainda que seja um momento de inclusão e socialização dessas pessoas a trilha exige alguns cuidados Uma trilha perto da entrada também é a nossa hoje nossa única trilha autoguiada aqui no parque é uma trilha um pouco diferente ela é mais aberta ela é bem demarcada ela é varrida então você diminui o risco de acidente com animais você tem uma visão melhor ali do ambiente ela é uma trilha um pouco diferente mas é justamente para receber esse público que nunca foi numa trilha que às vezes não gosta do ambiente mais fechado crianças é uma trilha relativamente pequena De acordo com a Organização Mundial da Saúde 14% da população possui deficiência auditiva e para atender esse público o Parque do Utinga promoveu a primeira trilha sensorial um passeio cheio de sensações inesquecíveis Ele está gostando ele demonstra e agora durante a caminhada ele vai sorrindo ele vai dando essa mesma gargalhada que ele deu agora ele vai dando durante o passeio Eu estou vendo tudo e estou achando muito bom estar entre as árvores tendo essas experiências de conhecer e eu estou muito admirada e a explicação que o rapaz me deu e a intérprete está falando para mim a respeito das árvores estou gostando muito estou muito admirada Para quem faz parte do processo educacional desses estudantes um momento também é especial Às vezes a gente sente a insegurança poxa, mas como vai ser entrar dentro da natureza com eles eles não estão vendo não estão ouvindo mas é um momento único as reações deles as falas deles mostram o quanto esse trabalho é importante e o quanto eles se realizam não só eles mas também nós como profissionais percebendo o quanto eles podem estar incluídos nas ações da nossa sociedade ficamos muito felizes também Um momento desse de passeio na natureza ele é único uma experiência única também para a gente como profissional que a gente vai aprender também outra forma de conduzir outra forma de mostrar é uma experiência eu acho que para todos nós Além do caráter educativo a trilha abre caminhos para um espaço mais democrático no Parque do Utinga A gente espera que cada vez mais a comunidade tanto escolar como a sociedade observe que esses alunos estão inseridos no contexto educacional no contexto social e que eles estão a cada dia mais deixando seus lares a família está vendo que eles estão realmente sendo inseridos no contexto social Para que pessoas com deficiência tenham a possibilidade de conhecer melhor o parque através das visitas guiadas basta acessar o site www.ideflorbil.pa.gov.br e preencher um formulário solicitando o acompanhamento de um guia do Parque do Utinga E essas foram as notícias de hoje Para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens é só enviar para o nosso WhatsApp número 9 8802 3444 E se você quiser rever nossos vídeos acesse o portal nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook Ajude os meios de comunicação da Arquidioceso de Belém seja mais um e faça parte da família Nazaré digue 4006 9211 E o Nazaré Notícias de hoje fica por aqui a gente se encontra amanhã na próxima edição Até lá Até lá Tchau 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 Obrigado.